Belzinha não mama que ele é seu irmão Belzinha Belzinha e vai chatinha ele é macho e ele gosta assim ó ó ele importa não não mama olha ó tá mamando meu pai essa aqui mamando no braço da outra ó não mama olha gente mamando no braço gente Maria gritou demais alguém já viu isso na vida gente as irmã mamando no irmão tudo mesmo tá mano olha me dá aí me dá aí irmão me dá aí irmão me dá aí irmão